Seja contigo em sábado, Com teu velho a ter, Seja contigo em sábado, Com teu velho a ter, 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 Leca de férias Céu não me diforrecer Ele é muito, muito sério Além do meu poder Além do meu poder Leca de férias Céu não me diforre Ele é muito, muito sério 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 Bom curar a verdade praxios, bom curar a verdade praxios E de terça que vou convivir sobre a terra E de terça que vou convivir sobre a terra E de terça que vou convivir sobre a terra E de terça que vou convivir sobre a terra E de terça que vai convivir sobre a terra Aves-me é um cortejeu, aves-me é um cortejeu Quando é que é bueno que atua, ele é bueno Ele é bueno que songeu Faz-me, 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 faz-me Será bom o que é bueno é Será bom o que é bueno é Ele é da vergonha, sobre si, da vergonha Ele é de vergonha, ele é de vergonha O nosso passe é o maradillo O momento de falar, o momento de falar, o momento de falar O momento de falar, o momento de falar Ele é Mexico, o final de falar É onde a nuprintira Comfrido pela terra Tudo bem La vida no é finim Quem faz ler o dia da lua Quem faz ler o dia da lua LALALA Amém, amém. 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 Amém.